Bom, pessoal, isso aqui é só um videozinho rápido para mostrar para vocês que a gente não conseguiu fazer essas páginas funcionarem ontem, mas as páginas estão funcionando agora, para mostrar a redução usando a árvore de Wallace, ou usando uma técnica para reduzir o número de produtos parciais de uma multiplicação. Então, esse cara aqui é o array multiplier normal, então a gente pode ver aqui, eu estou usando 8 bits da multiplicação, então essa aqui é a estrutura que ele fica, do array multiplier 5, e a gente pode ver aqui o problema do delay, que cresce com uma razão de 2n nesse tipo de multiplicador. E também tem muita atividade, aqui se a gente, esse simulador permite a gente dar uma olhada no comportamento rapidamente, eu vou fazer a multiplicação de tudo 1 por tudo 1, a gente vai vendo que os bits vão mudando, e voltando e indo por causa do delay, né, porque os bits tem que ir percorrendo até chegar no resultado certo. A gente vê bastante atividade para chegar no resultado certo, por isso que a gente tem que esperar o pior caso, porque a gente não tem como saber quando o resultado está pronto, a não ser que o delay tenha que ter corrido. Aqui ele dá uma estimativa do delay, né, de 15 e atividade 67, quantas mudanças houveram de 1 para 0, e a gente pode ver que voltar para 0 também leva tempo, né, porque eu vou aplicar nas entradas e todas as somas têm que voltar para 0, então fica tudo azul e aí os bits vão, na medida que o 0 vão percorrendo a árvore, eu vou conseguindo zerar o multiplicador. E aí a atividade também, ó, houve 57 mudanças, o delay é um pouco menor, mas a gente, como a gente tinha visto na aula, a gente divide esse problema, né, em cálculo dos produtos parciais, que são a multiplicação, que pode ser feita por uma end, e a redução desses bits todos para uma soma de dois números, que seria a redução dos produtos parciais a dois, para depois fazer uma soma rápida, né, e não somar enquanto eu tenho ainda números de bits para somar, tá. Aqui tem um multiplicador com sinal, ele não é muito diferente, a estrutura, tá, a única diferença que a gente tem é que nessa região aqui, o último bit, ao invés de uma end, é uma nend, ele entra negado para fazer o complemento de dois, então essa região vermelha aqui, que é um prato até onde tem nends ao invés de end, a última é uma end, e para fazer o complemento eu tenho que somar um, tá, então existem duas correções para somar, porque esse bit aqui, ele é negado duas vezes, então ele volta positivo, e daí tem que fazer uma outra soma, por isso que aparece esse inversor na saída aqui, seria a soma de um mais um nessa posição, e um mais um nessa posição, tá, então por isso que aqui tem um um que entra sempre aqui, isso aqui é para fazer a conexão de quando a multiplicação é com o sinal, então entra um aqui, aqui está entrando zero, porque na verdade entraria dois uns também, né, dos dois complementos que são feitos, mas aí a gente consegue simplificar fazendo uma soma na casa, num bit mais acima, em vez de somar duas vezes um soma dois, que seria somar um na casa seguinte, tá, por que eu estou falando isso? Porque quando tem sinal, aí aparece um bit a mais para ser somado, né, nessas posições que eu tenho que fazer a correção, tá, aparece um bit a mais, tem um termo a mais para ser somado, tá, mas aqui é só para mostrar, então o problema a gente pode dividir assim, né, em geração dos produtos parciais, que é feito uma vez só, multiplicando as lentes, depois reduz a árvore, para até que isso seja uma simples soma de dois números, e aí a gente consegue fazer somadores rápidos, essa é a ideia da proposta das áreas usuais. Existem outras arquiteturas, daí prevê recodificar os valores, daí quem tiver interesse pode olhar a arquitetura de Boof, o Boof tem a ideia de recodificar os valores de entrada para diminuir antes do número de produtos parciais, aí ele perde um pouco de tempo antes, fazendo a recodificação dos valores, mas isso dá estruturas mais rápidas, porque ele reduz significativamente o número de produtos parciais. Só para ficar fácil de entender, eu vou, aqui eu estou mostrando, né, só para mostrar a estrutura, então aqui, se eu faço sem sinal de 8 bits, então eu tenho uma entrada A para multiplicar por X, isso aqui dá essa quantidade de produtos parciais nessa posição, tá, se eu boto com sinal, aí eu tenho que fazer essa correção aqui, de somar 1 aqui, de somar 1 aqui, também, como a 22 dá somar 1, mas dá um termo, dá bits a mais nessa posição para fazer a correção. Mas vamos olhando sem sinal, que é mais, é direto e fácil de entender. Então aqui, esse diagrama aqui, ele mostra, né, a partir do momento que eu faço esse produto parcial, quantos bits eu tenho em cada posição para ser somado, tá, quantos bits nós temos que fazer com sinal, aparece duas vezes 8 aqui, né, porque eu tenho esse 1 a mais aqui e aparece esse 1 bit a mais aqui, é a única diferença, mas a ideia é a mesma, a mesma coisa, tá. E agora, antes de eu fazer a soma final, a ideia é reduzir isso aqui para apenas 2 números, na verdade, é como, olhando isso aqui, é como se eu tivesse 8 números para somar, eu quero fazer redução disso em paralelo, até que restem só 2. Aí a ideia é fazer, usar somadores de maneira a não propagar o carry, enquanto eu estou fazendo essas reduções de produtos parciais, para que isso seja feito só no tempo de um somador. E aí, como a gente viu, o somador completo, ele pega 3 bits e larga 2, né, então ele reduz em 3 meios a capacidade que a gente tem de reduzir usando somadores completos. Então, a ideia é fazer reduções sucessivas, né, de 3 meios até chegar em 2. Então, aqui aparece a quantidade de bits que eu tenho para reduzir, e como aqui a maior quantidade que eu tenho é 8, né, o melhor que eu posso fazer é 3 meios de 8. Então, a ideia é que nessa primeira leva, eu tenho que não deixar mais do que 6 bits aqui. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui, por exemplo, é o seguinte, nessa casa eu tenho 8 bits já disponíveis para somar. Então, aqui eu posso colocar um full order, que vai consumir 3 desses bits, e vai deixar um bit, vai gerar um novo bit nessa casa e um novo bit para a casa seguinte, que seria o carry que vai para a casa seguinte. Então, eu posso adicionar, por exemplo, nessa coluna um full order. Quando eu adiciono um full order nessa coluna, eu comecei um nível de redução, então notem que os 3, eu consumi 3 de cá e coloquei um novo. Então, dos 8 restaram 5, mas como o resultado do full order adiciona 1, eu tenho 6 novos bits aqui. Notem que agora aparece que nessa, na casa, na posição de pesos subsequente, peso superior, tem 8. Claro, porque eu tinha 7 e esse full order que eu coloquei aqui adicionou um carry para cá, então tem 8. Então, aqui eu também posso colocar um full order ou um half order, como eu quiser, que eu tenho bits disponíveis, eu vou colocar um full order aqui. Notem que eu colocando esse full order, eu consumi 3 desse 7, então foi para 4, desculpa, 3 desse 7 foi para 4, mas ele gerou um novo 5 e mais um daqui, carry 6. Então, isso aqui reduziu para 6. A ideia é que eu continue fazendo isso até que nessa linha não tenha nada mais do que 6 bits, porque esse é o objetivo nessa linha. Então, aqui eu posso colocar um novo full order. Aqui até eu posso colocar só um half order para simplificar a ideia. notem que aqui ainda tem 7, eu tenho que reduzir, só que eu colocando esse half order aqui, vai para 6, mas essa vai para 7, porque veio o carry para cá. Então, aqui ainda é necessário fazer uma redução. Notem que quando eu fiz a redução, de novo apareceu para lá. Então, aqui eu posso, eu vou deletar esses full order que eu fiz e colocar só altadders. Não, acho que o full order vai mais rápido. Então, vamos deletar e vamos colocar full order aqui. E aqui eu já preciso um full order. Notem que agora eu tenho nenhuma dessas colunas tem mais do que você ver. Claro que eu posso adiantar tarefas e já ir resolvendo essas outras casas, por exemplo. Eu posso já ir somando esses números para adiantar. Aí depende da velocidade ou tipo de coisa que você quer fazer para ir mais rápido ou mais lento. Por isso que a gente pode também adiantar, acelerar, fazer o mais cedo possível toda a redução ou mais tarde possível. Mas aqui está, a princípio, está resolvido esse nível e aí agora eu posso ir para o nível subsequente. Eu posso acelerar algumas coisas para acelerar lá na, diminuir a soma final de alguns bits. Aí agora, claro, como aqui era 6, para 3 meios, o próximo nível tem que ser 4. Então, todo mundo que tem coisas acima de 4 tem que ser resolvido até que não tenha mais do que 4 nessa casa. Então, agora eu tenho que ir resolvendo botando somadores ou meios somadores para que sobe 4. Notem que esses full adders aqui, eles não estão encadeando, nenhum deles está ligado no da esquerda ou na direita ou na mesma coluna. Eles estão pegando todos os bits que já estão prontos desse estágio anterior aqui. Essa é a ideia. Não está tendo propagação no mesmo nível. Bom, agora 4. Terminou 4. O próximo seria 3. Então, todo mundo que tem coisas acima de 3 eu tenho que resolver. Eu vou resolver todo mundo que tem coisas acima de 3. Agora eu tenho só 3. Notem de novo. não tem ligação entre esses full adders no mesmo nível. E agora, aqui é 3. Agora eu vou para 2. Agora a ideia é chegar em 2. Eu posso fazer uma mapeada. E aí, agora, sobrou os últimos dois números que eu tenho que tomar. Agora não tem mais que fazer redução. Seria o próximo o próximo objetivo seria o 1. Mas agora entraria um somador rápido aqui, se eu quisesse. Ou um somador um somador um ripple carry para fazer a última propagação. Ou poderia usar um somador um organismo para fazer isso. Não sei se vai ficar muito claro a visualização assim rapidamente. aqui está o resultado do que a gente fez. Aqui está a árvore. Ele está piscando. Mas nessa região aqui está a árvore que a gente fez. E aí, aqui, como os full adders e os half adders estão ligados. Aqui, nessa posição, são todos os bits disponíveis do produto parcial. Então, aqui, eu usei 3 desses bits. Aqui, eu usei 2. 2 foram usados no seguinte. Então, notem que não tem ligação entre um half adder daqui e para lá. Então, o delay daqui é um full adder de delay. Aqui, é outro full adder de delay. Aqui, é outro full adder. Aqui é 4. Então, aqui tem 4 full adders e aqui é a soma final que precisa ser feita a partir dessa coluna. Essa coluna está resolvido. Aqui que eu disse para vocês. Essa coluna aqui, eu podia adiantar para que esse último somador ficasse menor, por exemplo. como eu tenho disponibilidade, por exemplo, eu posso... Aí depende se é significativo ou não. Depende do tamanho. Eu posso pedir para ele fazer uma resolução o mais cedo possível, que dá a mesma coisa. Aí ele tenta... Nota que ele resolve mais cedo as coisas. Ele está deixando o último somador. Mas aqui, eu acho que eu posso colocar um somador ainda para empurrar essa última soma só nesses bits aqui. Eu boto mais somas aqui. Eu acelero essa soma antes. Mas aí tem que ver se é significativo porque como é logarítmico aqui, se eu vou usar um logaritmo, se eu não consigo baixar um bit também, eu estou gastando somadores aqui que não vai me dar um delay a mais. Não vai reduzir o logaritmo. Aí depende do tamanho do multiplicador. Anotem que aqui está o resultado da árvore. E aí eu posso... Aí, claro, esse último somador aí depende do que você quiser fazer. Como vai fazer aqui. Vai ter dois bits aqui que chegam para fazer essa última soma. Aí depende como vai ser feito esse último somador. Eu espero que isso tenha... tem outras considerações depois aqui abaixo que, claro, como essas somas vão ficando prontas em tempos diferentes ou se a gente tiver alguma outra constante de delay, algumas coisas podem ser simplificadas. A gente pode mexer um pouco na estrutura para não adiantar muito. Isso aqui é considerando, por exemplo, que naquele último bit lá, naqueles últimos dois números eu vou fazer uma soma ripple carry ou fazer um logaritmo, mas como os bits da esquerda ficam prontos antes, eu não preciso fazer parte logarítmica nessa região ainda porque esse aqui é o momento em que os bits estão chegando. Se vocês fizeram tudo, vocês vão ver que esses bits ficam prontos desse jeito, por causa da profundidade da árvore lá e da árvore, o número de bits e a profundidade da árvore. Então, tem lugares aqui que não são necessários acelerar, que na verdade esses aqui que ele está mostrando aqui são exatamente aqueles que eu acabei colocando manualmente antes e disse para vocês que não vai adiantar acelerar aqui na árvore porque eu não vou ganhar em delay logarítmico. Então, isso acaba ficando em série esperando. Então, eu consigo fazer esse tipo de estrutura para não fazer tanta redundância aqui porque essa redundância se eu fizesse um puro somador logarítmico eu não ia aproveitar na verdade porque os bits acabam ficando prontos tarde demais. Naquele exemplo do estudo do do que a gente assumia que isso aqui chegava junto mas para a modificação não é bem verdade então existe alguma redução ainda diária que a gente pode fazer reduzir o número de células sem perder desempenho. Isso aqui mostra o delay quanto tempo está levando para chegar aqui a variação. Se vocês tiverem interesse depois eu coloco o link dessas páginas aqui vocês podem olhar na verdade esse tem um curso completo aqui nesse site ainda está disponível o único problema é que ele roda em applet sobre browser e isso não os browsers atuais não tem mais suporte então é preciso usar uma versão antiga do browser com suporte ainda às applets. mas era isso espero que tenha ajudado o caminho está aqui esse é o caminho se vocês quiserem navegar está em francês porque era de um curso francês mas se vocês acho que existe também uma versão americana disponível existe tá é só trocar o termo aqui por antes tá eu estou pedindo de tudo porque é uma versão antiga tem uma versão eu acredito que tem uma versão é tá uma versão essa versão é em inglês e vocês podem tentar ler ou passar no tradutor tá pessoal espero que seja isso que ajude deem uma olhada se quiser acessar lá conseguir acessar lá seria legal para brincar um pouco até para ver os outros operadores e também tem outras coisas interessantes é tudo para fazer em hardware mas também são algoritmos interessantes que a gente pode implementar em software como por exemplo da raiz quadrada é uma recursão que a gente implementa em software também era isso obrigado aproveito